E nessa terça-feira, dia 23 de julho, a Polícia Militar prendeu o toragido da Justiça na cidade de Simonésia. Vamos conversar com o Tenente Mendonça acerca da prisão desses indivíduos que estavam envolvidos também em homicídios ali na localidade, né Tenente? Mais um importante resultado da intensificação do policiamento, não só em Manhoaçu, mas nas cidades limítrofes que pertencem ao 11º Batalhão da Polícia Militar, que a sede fica em Manhoaçu. O setor de inteligência fez diversos levantamentos, o setor de planejamento fez uma estratégia e as equipes especializadas, as equipes de área conseguiram esse excelente resultado que tirou os cidadãos que estavam em situação de prisão e não poderiam ficar na rua, né? Então, esses cidadãos estão caminhados para a Justiça e responderão pelos seus atos. Essa intensificação da ação da Polícia Militar ali em Simonésia, nas localidades, no distrito de São Simão do Rio Preto, também pertencente à Simonésia, é um reforço à população que tem passado, às vezes, por momentos de horror ali por conta da periculosidade e também da atuação de criminosos na região, Tenente? Com certeza. A Polícia Militar está sempre atenta para um eventual aumento de criminalidade que pode ocorrer dependendo de várias circunstâncias que, muitas vezes, não dizem respeito apenas à atuação da Polícia Militar. Mas, de qualquer forma, o cidadão pode ficar sempre tranquilo e contar com o nosso apoio, que sempre houver ocorrências, ainda que o cidadão não consiga acompanhar, nós estaremos acompanhando os desdobramentos e, com certeza, eventualmente, nós vamos, em questão de tempo, prender os autores dessas ocorrências.